Seu Zé Pilintra, com sua ternura Ventado no topo, ele reza criatura Seu Zé Pilintra, com sua ternura Ventado no topo, ele reza criatura A estrela de Oxalá, seu topo iluminou Ele é seu Zé Pilintra, ele é nosso produtor A estrela de Oxalá, seu topo iluminou Ele é seu Zé Pilintra, ele é nosso produtor